Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem, onde nós temos aqui orações e simpatias, magias, feitiços, tudo para que você sinta-se bem, para que você realize os seus desejos. E hoje nós vamos falar do poder da canela, esse grande atrator. A canela é maravilhosa, conhecida como o feromônio natural. Então, se liga em duas simpatias que eu vou passar para você hoje se tornar irresistível. Então, vamos à nossa primeira simpatia. É para você, mulher, que vai sair na noite, para você que está intencionada, paquera. Você vai pegar um pouquinho de canela, vai passar entre os seios e também no umbigo. Nossa, você vai se tornar irresistível. Serve tanto para você que já tem uma pessoa específica e quer atrair essa pessoa, como qualquer pessoa que você quer atrair. A minha segunda dica, a minha segunda simpatia é o seguinte, você vai pegar um pouquinho de canela, colocar aqui na palma da tua mão em forma de círculo, vai passar o dedo indicador da mão direita e vai passar atrás da orelha, bem o pezinho aqui da orelha, tá? E vai dizer, eu sou irresistível, eu sou irresistível, eu sou irresistível, tá? Três vezes, faça com muita fé. Caso você queira atrair um emprego, então você vai passar, tá? Vai passar o dedinho aqui, fazendo um círculo, vai passar atrás da orelha e vai dizer, eu já tenho um emprego, eu já conquistei um emprego, eu já conquistei um emprego, diga no presente, tá bom? A canela, gente, é maravilhosa, ela tem um poder atrator para tudo, para emprego, para abundância, para riqueza, para o amor. Então, abuse da canela, porque ela é simplesmente maravilhosa. Até o nosso próximo vídeo.